Olá, bom dia, minhas amigas e meus amigos. Pessoal, hoje eu vou mostrar um biscoitinho maravilhoso diet que ajuda a emagrecer e ajuda a melhorar a glicose no sangue, tá? Eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou fazer mais esse tipo de receita, que é mais que eu uso esse tipo de receita diet, né, gente? Então eu vou usar, vou começar a usar mais coisas diet, tá bom? Gente, para quem não me conhece, eu sou a Dora, do Dicos da Dora, vão lá, se inscreva, deixa um joinha, deixa um recadinho, assim o canal crescer, tá bom? Beijos, beijos! Meus amores, olha, eu tô aqui, eu vou fazer uma bolachinha de banana e aveia, certo? Eu tô aqui com três bananas, aí eu vou amassar assim, vou amassar uma por uma, né, fica mais fácil. Três bananas, as minhas bananas, tem umas que tá bem maduras, outras não tanto, né, mas tá madura. Porque esse biscoitinho, gente, vai ficar delicioso. Eu tô fazendo esse biscoitinho para briscar, sabe? Assim, no lanche da tarde, no café da manhã, então, ele não fica sequinho, mas, mas fica gostoso, não fica ruim, não. Eu acho que seca mais ruim do que fica sequinho, tá? Então, é isso, meus amores. Ó, eu tô comendo muito sem farinha, sem glúten, né? Minhas comidas, apesar que eu não tenho alergia, mas eu sou muito alérgica. Apesar que eu não tenho alergia, gente, alergia. Vocês me perdoem, mas é, eu, o meu tripé, gente, quebrou. A gente tem que comprar lá em São Paulo. É mais fácil, né? Por aqui é caro. Então, eu tô esperando quando for em São Paulo comprar outro tripé. Os meus tripé foi que tinha dois, agora não tem mais nenhum. E vai quebrando, por ser de plástico, eles vai cedendo, vai aumentando. Então, eu vou fazer de três bananas. Vai ficando mole, sabe? E vai quebrando. Eu tô mostrando, não vai mostrar tão bem, mas, ó, aqui é duas bananas. Aí, gente, eu vou assar na Airfly, esses biscoitinhos. Por quê? Eu tô com, o forno é grande. Meu forno é grande. O meu forninho eu deixei lá em São Paulo. E, e, o forno aqui é grande, o que acontece? Eu não posso ligar pra, o fornão grande, pra assar um pouquinho de biscoito, né? Certo, gente? Por causa disso, que eu tô fazendo isso aqui. Ó, três bananas. Amassei bem as três bananas. Ai, que cheirinho de banana. Gente, eu amo banana, mas eu não posso comer muito banana. Porque ela sobe a glicose. Só que, o que que eu aprendi? Que usando com canela, melhora a glicose. Usando com canela, ela tira, ela não deixa subir a glicose. Olha que maravilha, né, gente? Tudo tem que ser em formação, né? Eu vou colocar Essa aqui é a colher de café. Mas eu não vou colocar tudo isso, não. Aqui. Quase uma colherzinha de café. Não chega a ser bem cheia, né? De café de porra, de porroial. Aqui, Uma colherzinha de café de De canela. Então, pessoal. Eu amassei as três bananas aqui, né? Bem amassadinha. Coloquei uma colherzinha. O meu celular, gente, tá desligando. Eu tô gravando e ele tá desligando. Todas as receitas da gente. Eu vou ter que dar uma limpeza, fazer uma limpeza nele. Eu não sei se gravou quanto que eu tava gravando e não percebi que tinha que ele fecha. Tinha fechado. Mas, olha, três bananas, uma colherzinha de porraial, de café. Não é cheia. E Uma xícara de De aveia. Uma xícara de aveia. Essa aveia aqui, gente, ela é integral. Ela é inteira. Eu Eu fui lá na casa, lá em São Paulo, na Casa do Norte. Vende essas aveias inteiras. Aí eu comprei Porque eu gosto, eu acho que Nutri mais. É mais nutri. Porque diz que quando Me falaram Agora eu tô segurando mais um pouco Me falaram que quando Moia a aveia A aveia fica um pouco Parecendo farinha. Farinha. Eu tenho Eu tenho a farinha ali de aveia Eu vou colocar as colheres aqui Pra ficar mais durinho o biscoito. Certo? Então, coloquei Uma colher de De café de 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 por real Três bananas Uma Uma xícara de De Aveia integral Agora eu vou pegar ali Eu tenho farinha também de aveia Vou colocar Colocar duas xícara Pra ficar Durinho E Aqui, gente Eu vou colocar Uma colher Desse Adoçante Forno e fogão Só uma colher Eu não quero que fica doce demais Certo? Só uma colher Porque Tudo na vida, gente A gente acostuma Eu já fui cozinheira De tudo E tudo Só Fazer Guludir Isso, né, gente? Só que hoje Eu já não posso comer As coisas que eu comia antes, né? E já tem muito tempo Desde quando a minha filha Quando eu tava grávida A minha filha E eu peguei Eu fiquei com Com glicose Sabe aqueles exames Que a gente Faz quando tá grávida? Aí eu fiquei com 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 glicose Alta Peraí Eu tô Aqui Não sei pra que Tô Aqui é a farinha de aveia Ó Eu comprei também Pra fazer bolo Eu vou colocar Duas colheres aqui Pra mim ver Até chegar o ponto Viu? Não Vou colocar uma primeiro A gente tem que colocar Os poucos Pra saber, né, gente? Eu amo Então A aveia A canela Tira O efeito De aumentar A glicose Da banana Que legal, né? A gente A gente vai vivendo Vai aprendendo, né, gente? Porque A aveia É ótimo Pra diminuir O açúcar No sangue Você acredita? Que legal Tem tantas As coisas da gente Hoje em dia Eu vejo Que se a gente Usasse as coisas Naturais Desde nova De jovem A gente não ficava Com problema, né? Apesar que O meu problema É porque Meu pai tinha Só que meu pai Não manifestou Quando ele parou De trabalhar Gente Aí ele Apareceu A glicose A diabetes Nele Depois que ele parou De ir Quando ele andava Pra lá e pra cá Ele não tinha nada Quando ele aposentou Ele ficou muito em casa Muito desanimado E aí ficou doente Aí apareceu A glicose Apareceu um monte De coisinha nele Ele Ele trabalhava Ele trabalhava Assim uns Uns 20 minutos Na nossa casa Ou mais Sei lá Andava bem Não era muito pouco Andava muito pouco Não, andava bem Aí ele Gente, três Três colheres Já coloquei De aí Hum Eu tenho certeza Que vai Vai ficar Uma delícia Gente Tenho certeza Absoluto Tudo que eu coloquei Aqui Tudo que eu coloquei aqui É gostoso Eu gosto Banana Eu gosto Aveia Eu gosto Tudo a gente aprende Né? Aveia mesmo Eu não gostava de aveia Aí uma época Eu trabalhei com a senhorinha Duas senhorinhas E elas comiam Mingau de aveia Aí Sempre à noite Eu comia mingau de aveia Aí eu acostumei De comer Pegar Fazer um mingauzinho De aveia No começo Achei ruim Mas depois Amei Hoje Eu amo comer Aí eu coloco Aquele mundo De coisa Natural Né, gente Ó Tá ficando Quase no ponto De Fazer Eu vou assinar E fry Por causa do forno Né? Que o forno Aí eu vou colocar Mais uma Que não chegou Bem no ponto Ainda Ó Quatro colheres Já tem aqui De Da farinha Farinha de aveia Eu pensei assim Ah, eu vou comprar Pra quando eu precisar Fazer um bolo Eu ter a farinha de aveia Né, gente? Saudável Eu faço uns bolos De diet Pra mim Menina Aqui não tem muita Aqui não tem Que vende chocolate diet Lá em São Paulo Tem chocolate diet Todas as vezes Que a gente quer A gente acha Encontra, sabe? Aí eu faço uns bolos diet Pra mim Muito bom Sabe? Mas aqui é mais difícil Aqui não aparece Aparece assim As barrinhas pequenas Não dá pra fazer Essas coisas Barras pequenas Essa aqui Eu não vou colocar Chocolate não Eu faço um bolo Um bolo De copo Eu coloco chocolate Mas essa aqui Eu não vou colocar não Eu vou colocar Sabe o que também, gente? Vou colocar assim O dedinho Pitadinha de sal Por mais doce Né? Se a gente colocar o sal Acrescenta mais Assim o sabor Ó Já tá Já tá bom Ai que maravilha Muito bom Eu vou fazer mais Aí eu vou guardar Pra mim ir comendo Eu vou ter que fazer Mais as minhas receitas Gente Das coisas que eu como Porque Melhor pra mim Se eu fazer Se eu fazer receita Normal Pro meu marido Aí eu não posso comer Eu não aguento Eu acabo Liscando E não posso Né? Então é melhor Ele vai entrar Num regime comigo Ele não liga não Ele come as coisas comigo Ele não liga não Quando eu faço Bolo assim Diet Às vezes eu vou fazer Bolo assim Pra ele Diet E ele gosta Porque hoje O açúcar O pessoal Eu sei que Quem não é acostumado Gente Não gosta Né? Mas hoje em dia Os adoçantes Tá parecendo açúcar Não amarga Mas não tem gosto Mais de De remédio Tem uns Eu apareceu Um adoçante Aí gente Tô doida Pra comprar Compra na Internet Mas aqui não dá Aonde que vai Entregar aqui Né? Aí O que que eu vou fazer Quando eu chegar Em São Paulo Eu vou pedir Pra entregar lá Eu acho Que eu também Vou comprar Chocolate Diet Também Né? Ó Ó Que maravilha Agora eu vou enrolar Eu vou enrolar Meus amores Aqui ó Coloquei Ó Gengelim Eu vou passar Os biscoitinhos No gengelim Eu vou Ó Ó Gente Eu vou Passar Aqui Uma colher Tá mole Ainda Mas eu vou Passar No No Gengelim Vai ficar Mais Turinho Ui Nossa Mas fica Muito Bom Eu vou Fazer Esses Biscoitinhos Colocar Mais um pouquinho Gente Ó Eu achei Ficou muito mole Aí coloquei Mais um pouco De aveia Eu vou Agora Vou pegar Não vou misturar Todo Na aveia Não Só um pouco Devei Mais um pouco Devei Mais um pouco Devei Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Devei Devei Mais um pouco Devei Mais um pouco Vamos lá. Ó, pega as colheradas assim e eu vou passar aqui no gengelim. Por quê? O gengelim, gente, eu amo. É muito gostoso, as coisas que tem gengelim. Bolacha, tem as bolachas que tem gengelim, é muito gostoso. Pão, né? Eu vou, eu coloquei aqui, ó. Ó, não precisa colocar na mão, gente, ó. Uma colher, você vai enrolando assim, passando no gengelim. Fica ótimo. Ótimo. Pessoal, aqui tá os biscoitos. E ficou grande, né? Mas não tem problema não. O outro eu vou fazer menor. Pessoal, então, eu vou colocar no wi-fi e vou assar. Já falei que é por causa do fogão, né? Depois que eu assar todo, gente, eu volto e mostro pra vocês, tá bom, meus amores? Meus amores, ó, meus biscoitinhos. Eu enrolei desse jeito, depois eu devia ter feito outro jeito, mas eu enrolei assim, parecendo coquete. Mas pensa uma delícia. Um cheiro de canela maravilhoso. Olha, gente, eu vou provar agora. Tá bom? Gente, tá aqui o mesmo biscoitinho. Pensa um perfume delicioso. O bom, gente, eu fiz menorzinho. Porque eu fiz os no primeiro com a colher de sopa, ficou muito grande. Agora, aí eu fiz com a colherzinha de café, aí melhorou. Aí ficou pequenininho, mais arrumadinho, ó. Mas é a primeira vez que eu tô fazendo, viu? Eu que inventei esse gengelim, passei esse gengelim, foi eu que inventei. Porque eu sempre gostei de biscoito quando tem gengelim. Eu gosto muito. Aí eu coloquei. Tá bom, meus amores? Agora eu vou abrir um aqui, ó. Bem pequenininho, né? Eu vou mostrar pra vocês. Incrível, gente, ficou crocante. Um pouco mole por dentro e crocante, por causa do gengelim. Ficou muito bom. Aveia, todo mundo pode comer, né, gente? É, banana sempre tem. Diz... Agora estão falando na internet que a banana emagrece. Ensinando que a banana emagrece. A próxima vez eu vou fazer com a banana verde. A banana verde tira o açúcar do sangue, sabia? A próxima vez eu vou fazer com a banana verde. Ó, muito bom. Muito bom, gente. Pessoal. Se vocês gostaram do meu vídeo, vamos lá, dá o like, ativa a notificação, se inscreva, deixa um joinha pra mim, um recadinho. Tá parecendo que vai chover aqui. Caso escolher, escureceu. Muito bom, gente. E eu fui na Flávia rapidinha só. Beijo pra todos. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.